Cá estamos, no pé da Torre Eiffel, no trocadeiro, do lado do Palais de Chayou e do Museu do OVM, cada um de um lado. No Palais de Chaminhô, nós vamos ver o Machu Picchu, exposição. Atrás de nós tem a estátua do General Fox, general francês. E ali tem a barraquinha do Severino de Pazim. Gente, olha que lindo, hoje está um dia maravilhoso. Cité de la Chautetique de Patrimonio. Nós vamos aqui, a exposição aqui ao lado. Exposição do Machu Picchu. Nós vamos ver essa exposição aqui, olha. Machu Picchu, P1, em letrinha Zó. Márcio Picchu, P1, em letrinha Zó. Márcio Picchu, P1, em letrinha Zó.